Direto, boa, jab, jab, chute, direto, joelho, jab, jab, rodeio, boa, jab, troca ruim, boa, joelho, joelho, jab, jab, rodeio, você já tá abrindo, ó, abrindo pelo corpo, jab, jab, rodeio, gira o corpo, isso, jab, chute, direto, curto, cruzado, curto, tudo bem, troca dois, boa, jab, direto, chute, direto, joelho, jab, direto, uma vez, boa, jab, tudo bem, 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 De novo, jab, direto, chute, direto, joelho, jab, direto, rodeio, de novo, jab, direto, rodeio, boa, jab, joelho, tudo bem, troca dois, mais um, mais um, bate um, tonto bem, chute, 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 jab, direto, troca dois, Espel, espel. Mulha em sucesso! Chu��! VIST pincer, ambas! Bote, nas ruas. Troca dois! Ether phone core. troca dois! No,억! Curruço! Para quatro tripas. Jab direto, rodeio, boa, desconto, direto, chute, jab, chute.